O desembargador Orlando Manso comunicou ao governo do estado que não quer a polícia militar fazendo a segurança das eleições em Joaquim Gomes. Essa situação, pra lá de complicada, é tema da coluna Ponto Crítico de hoje. Não há de se falar em crise institucional no episódio envolvendo o desembargador Orlando Manso e o coronel Luciano Silva. Está evidente, gente, que não há um embate entre a polícia militar e o Tribunal Regional Eleitoral. Até porque o episódio envolvendo o magistrado e o comandante da PM se deu no âmbito da justiça estadual. O oficial teria descumprido uma ordem judicial. Por este motivo, o integrante do TJ, desembargador Manso, mandou prendê-lo. A prisão foi efetuada, o coronel pagou a fiança estabelecida por Manso e foi solto. Tudo dentro da lei. O que acontece agora foi além do que prevê a Constituição Federal, no que se refere à independência dos três poderes. Se faltou alguém para intervir quando era tempo, agora é tarde. Não parece que o desembargador Orlando Manso pretenda voltar atrás. E ele está no exercício de um cargo na justiça federal. A justiça eleitoral, gente, é federal. E para o governador, não é conveniente mudar o comando da polícia militar, atendendo a um pedido do presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Se o oficial, por seu lado, não cumprir as determinações da justiça, que pague por isso, como qualquer cidadão obrigado a se submeter à lei. Em resumo, não são duas instituições ou dois poderes que estão em litígio público, ressalte-se. O TRE continuará a ser o TRE, seja por quem for dirigido. A polícia militar continuará sendo a polícia militar, independente de quem a comanda. Os homens passam, as instituições permanecem.